Olá, sejam muito bem-vindos à TV SBEMPB. Eu sou Nariane Chaves, médica endocrinologista e metabologista, atual presidente da Regional Paraíba da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a SBEM. A SBEM é uma associação médica sem fins lucrativos, criada desde 1950, hoje considerada a mais importante e respeitada sociedade médica em endocrinologia de todo o Brasil e também com grande influência internacional. Ela tem como princípios básicos o fomento à boa prática da endocrinologia, a defesa dos seus especialistas e o apoio, suporte acadêmico em relação aos seus associados e à população em geral. A Regional SBEM Paraíba segue os mesmos preceitos éticos e científicos da sua matriz e atualmente trabalha em cima do programa Endocrino Mais, que reúne uma série de ações focadas na valorização da endocrinologia, na educação médica continuada e na disseminação de informações de saúde com qualidade e credibilidade. E nós estamos aqui hoje muito satisfeitos para iniciar um novo canal de comunicação entre a SBEM e a população, entre a SBEM e os seus pacientes, os seus associados, os médicos que nos acompanham e também os estudantes das áreas de saúde. O nosso objetivo principal é veicular, através da nossa TV, informações de saúde de qualidade, através de pessoas que têm credibilidade, profissionais de saúde de renome nacional e regional. É nosso objetivo também desmistificar tantas inverdades que circundam o mundo dos hormônios, especialmente relacionadas ao uso incorreto desses hormônios. Sempre faremos isso baseado em evidências científicas e buscando defender a boa prática da endocrinologia com ética e respeito. Nós valorizamos e incentivamos o profissional de saúde que tem essa missão e que aplica os seus conhecimentos baseados em evidências científicas em prol da saúde e do bem comum. Por meio dessa TV, que está vinculada à maior plataforma de vídeos do mundo, o YouTube, você poderá assistir ao programa Sua Saúde e Você, um programa desenvolvido para tirar dúvidas sobre os problemas mais frequentes da sua saúde e contará com a participação de médicos especialistas e outros convidados de áreas afins. Eles debaterão e tirarão suas dúvidas e te darão sugestão e você vai poder participar ao vivo desse momento através do nosso chat, enviando perguntas e sugestões e estimulando ainda mais esse debate. Nós veicularemos também um quadro chamado Mitos e Verdades, em que especialistas e bem estarão lá discutindo e te mostrando de forma clara e objetiva verdades que envolvem assuntos polêmicos da endocrinologia, principalmente do mundo dos hormônios. Vídeos curtos que também serão postados no nosso canal te ajudarão a descobrir novidades sobre a sua saúde e também tirar dúvidas de problemas bastante prevalentes que envolvem o mundo da endocrinologia e metabologia. E, finalmente, toda a programação científica da nossa regional SBEM Paraíba estará vinculada a este canal e lá o associado e os ligantes de ligas acadêmicas credenciadas pela SBEM poderão acessar todo o conteúdo científico que iremos desenvolver durante o ano, incluindo reuniões científicas, webinários, cursos, entre outros. Então, gostaram da novidade? Gostaram da nossa programação? Então, nos acompanhe! Será sempre um prazer contribuir para a sua saúde e também para o seu conhecimento em endocrinologia.